E a quarta rodada do Sergipão 2024 foi fechada ontem com o jogo entre América de Propriá e Carmópolis e o tricolor da Ribeirinha venceu por 2 a 0. O jogo foi realizado no estádio Ivesson Ferreira na cidade de São Braz em Alagoas. Foi a segunda vitória seguida do América no estadual. Pois é, e com o fechamento da quarta rodada você confere como é que está a classificação do Sergipão 2024. O Confiança está na liderança isolada com 12 pontos ganhos. O Sergipe é o vice-líder com 8 e 5 gols de saldo. O Lagarto tem a mesma pontuação, mas apenas 2 gols de saldo e está em terceiro. O América já aparece na quarta colocação com 7. Na sequência, aparecem Carmópolis e Dorense com 6 pontos, mas o Carmópolis leva vantagem no saldo de gols. O Falcon caiu para a sétima colocação com 4 pontos. Olímpico e Itabaiana estão com 3 pontos, mas o time de Itabaianinha tem melhor saldo de gols. Já o Atlético-Gloriense segura a lanterna sem nenhum ponto ganho. E você confere agora os jogos da quinta rodada do estadual. Põe aí na tela. O Confiança está na liderança isolada com 12 pontos ganhos. O Sergipe é o vice-líder com 8 e 5 gols de saldo. O Lagarto tem a mesma pontuação, mas apenas 2 gols de saldo e está em terceiro. O América já aparece na quarta colocação com 7. Na sequência, aparecem Carmópolis e Dorense com 6 pontos, mas o Carmópolis leva vantagem no saldo de gols. O Falcon caiu para a sétima colocação com 4 pontos. Olímpico e Itabaiana estão com 3 pontos, mas o time de Itabaianinha tem melhor saldo de gols. Já o Atlético-Gloriense segura a lanterna sem nenhum ponto ganho. E agora você confere os jogos da quinta rodada. Neste sábado tem Lagarto e Dorense no estádio Paulo Barreto em Lagarto, às 4 da tarde. Jogo com transmissão da TV Atalaia. No domingo serão mais dois jogos. Em Carmópolis, o time da casa recebe o Olímpico, às 3 e meia da tarde, no estádio Fernando França. E às 5, Sergipe e Confiança fazem o clássico maior na Arena Batistão. Na segunda-feira, Falcon e Atlético-Gloriense jogam também no Batistão, às 4 da tarde. A rodada será fechada apenas na quarta-feira, dia 7, com o jogo entre Itabaiana e América de Propriá, na Arena Batistão, às 8 e 15 da noite. É isso. Como vocês viram pelo Sérgio Pão, Itabaiana só volta a campo na próxima quarta-feira. Mas o atual campeão treina no CT da Serra, focado em sua estreia na Copa do Nordeste. O tricolor da Serra entra em campo amanhã contra o CRB de Alagoas, às 7 horas da noite, no Batistão. O técnico Ailton Silva e o volante Vitão falaram sobre esse novo desafio. É outro campeonato, um jogo duríssimo também, onde nós vamos enfrentar uma equipe da Série B do Brasileiro, que eu sei que entra forte esse ano para buscar um acesso. Então, vamos ter que ter todos os cuidados, vamos ter que ter bastante personalidade para poder jogar, poder marcar, poder com a bola fazer alguma coisa, para a gente poder ter um bom resultado na estreia da Copa Nordeste. Eu acredito que todo mundo está com o pezinho no chão, continuamos trabalhando forte, para, se Deus quiser, conseguir alcançar nossos objetivos, fazer uma boa Copa do Nordeste, conseguir uma classificação na Copa do Brasil e dar a volta por cima aí no Sergipe. No Sergipe, os jogadores estão com foco total no Clássico. O grupo realizou mais um treino ontem à tarde, no estádio João Hora. O time precisa vencer para chegar a 11 pontos e encostar no Confiança. Hoje à tarde, acontece o penúltimo treino, quando o técnico Marcelo Martelotti deve já definir a equipe que começa o Clássico. Pois é, viu? E no Confiança, o clima também é de concentração total. O técnico Paulo Massaro comandou os treinos táticos e técnicos no estádio Sabino Ribeiro. Hoje à tarde, o grupo faz mais um treino. O Dragão espera vencer o maior rival para ampliar a vantagem e ficar ainda mais isolado na liderança da competição. Não é, Aline Aragão? É isso aí, Lucas. E amanhã, minha gente, tem Sergipe Pão 2024. A partir das quatro da tarde, Lagarto enfrenta o Dorense. Você acompanha tudo o que vai rolar aqui em nossa programação e também em nosso canal do YouTube. Cola na grade do Sergipe Pão 2024, aqui na TV Atalaia, a TV oficial do Sergipe Pão. Agora, minha gente, vamos...